O Domingo Espetacular vai mostrar agora o caso surpreendente de uma idosa que estava desaparecida há 44 anos e foi encontrada morando num quartinho escondido. Foi depois de uma denúncia anônima que a polícia descobriu que a mulher de 73 anos vivia em condições precárias na garagem de um tradicional hotel na Serra Gaúcha. Um mistério que durou mais de 40 anos. E acabou revelado onde ninguém esperava, dentro de um dos hotéis mais antigos e tradicionais da Serra Gaúcha. Foi neste quarto, na garagem do hotel, que a polícia encontrou uma mulher procurada pela família desde 1979. O reencontro com os parentes, que parecia um final feliz, virou caso de polícia e o começo de uma história cheia de dúvidas e mistérios. Ela está bem desorientada. A polêmica começou com uma denúncia anônima, feita à polícia de Garibaldi, no Rio Grande do Sul. A denúncia era de maus tratos contra uma idosa. A polícia veio até aqui junto com a assistência social da cidade e encontrou uma senhora de 73 anos morando num quartinho na garagem do estabelecimento. O quarto que ela utilizava para dormir não possuía iluminação artificial, não tinha lâmpada. Roupas de cama e colchão em precárias condições, muito sujos. Alienação, inclusive, temporal, talvez sem muita noção, de dia e noite, porque a equipe da Polícia Civil chegou lá às 3 horas da tarde e ela se encontrava dormindo naquela escuridão. A idosa, conhecida no hotel como Luísa, foi levada para a delegacia. Lá, a polícia descobriu que o nome dela é outro, Elair. Ela fazia parte do banco de dados da polícia como desaparecida. Uma sobrinha, que foi quem efetuou o registro, viu uma campanha do Departamento de Criminalística do Estado, do Instituto Geral de Perícias, incentivando as pessoas a fornecerem material biológico para um eventual confronto de pessoas mortas ou desaparecidas localizadas. Ela resolveu fazer a ocorrência policial. Por isso que esse registro é datado apenas de 2021. E a família achava que ela estava morta. A mulher encontrada no hotel cresceu com os pais em Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre. Segundo a investigação, no fim da década de 70, ela fugiu de casa por conta de um desentendimento com a família. Depois, viveu de cidade em cidade até conseguir emprego no Hotel Pieta, em 1986. Morava e trabalhava no hotel como auxiliar de serviços gerais. Em 2000, foi demitida. Mas como não tinha para onde ir, pediu para a dona do hotel para continuar morando ali. E foi o que aconteceu. Em 2015, a ex-patroa morreu. Hoje, os herdeiros, eles, em respeito também pela mãe, que fez o pedido, ficaram com ela. Ninguém da família sabia que essa senhora tinha família? Não, isso foi descoberto agora. A decisão de abrigar a antiga funcionária coloca o hotel no centro de duas investigações. Uma da Polícia Civil, que apura crime de maus-tratos contra idoso. E outra do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, a gente verifica se, a partir de 2000 até agora, ela manteve essa situação de permanecer trabalhando no local. Ou se ela só residia lá, que também é uma alegação. Se ela estava submetida a horário, se ela tinha remuneração, se ela tinha subordinação. Isso para caracterizar se existia ou não vínculo de emprego. E se a análise do Ministério do Trabalho constatar que a idosa vivia em condições análogas à escravidão, o caso passaria a ser investigado criminalmente pela Polícia Federal. Isso vai para o Ministério Público do Trabalho, que aí pode propor uma ação civil pública. Pode resultar em prisão, nesse caso, Diana? É crime. É crime. É crime. Pode resultar em condenação criminal. Depois que a idosa foi encontrada e levada para a casa da família, a direção do hotel mandou arrumar os cômodos usados por ela. Tudo foi limpo, pintado e os móveis consertados, como mostram essas fotos tiradas pela polícia. O hotel alega que a idosa não permitia que você entrasse no quarto para fazer manutenção, essas coisas. Como é que o senhor vê essa questão? Essa alegação a gente não vê muita consistência, né? Porque esse quarto dela é dentro do estabelecimento, né? A gente trata isso como um alojamento. E tu tem regras de segurança e saúde para a questão de alojamento. E aquele local não estava adequado para uma pessoa ficar residindo. Acompanhados do advogado do hotel, tivemos acesso às dependências onde a idosa viveu por mais de uma década. Doutor, e essa área aqui da garagem, onde ela morava, não é muito frio no inverno? Olha, na nossa região, tudo é frio. A minha casa é fria, qualquer lugar que você vai é frio. Não tem como dizer que não é frio. Claro, ela não tinha calefação, é verdade que não tinha. A dona Luir morou aqui nesse espaço por 15 anos. Ela antes ficava no primeiro andar, mas depois sofreu uma queda na escada e veio aqui para baixo. A família se preocupou, né? Que ela subiu dessa escada, já estava começando a ficar um pouco idosa. Então, transferiu ela para cá, porque fica no térreo, que não teria qualquer problema de uma queda. E a porta sempre aberta? Sempre aberta. Esta funcionária do hotel conta que a idosa tinha uma vida tranquila. Ela reclamava das condições em que ela morava, ou do que ela tinha para comer? Não, nunca reclamou de nada. Inclusive, a gente queria, às vezes, trazer uma coberta nova para ela, ela não queria. E revela que a antiga funcionária não gostava de falar sobre a família. Eu perguntei já para ela se ela tinha família, ela me disse que não. Ela só dizia assim, eu não tenho família e já saía. Em relação ao trabalho, Carmen conta que a idosa ajudava na limpeza, mas sem obrigação. Ela gostava de varrer para ter uma atividadezinha, não que alguém pedisse para ela. Mas, de acordo com as investigações da polícia, a história era bem diferente. No depoimento ao Ministério do Trabalho, a idosa disse que trabalhava todos os dias, sem folga semanal. E que o salário prometido era de R$ 5,00 por hora, mas geralmente recebia R$ 20,00 por semana. E, às vezes, chegava a R$ 50,00. Mas que não tinha controle sobre a jornada de trabalho. Nós procuramos Dona Elair. Ela está morando na casa de uma irmã em Gravataí, na Grande Porto Alegre. Encontramos a sobrinha dela, na porta da casa. Mas a família reclama do assédio e se recusa a falar com a imprensa. Segundo o advogado, que representa a Dona Elair, os pais dela já morreram e ela foi recebida com carinho pelos irmãos. Agora, precisa de apoio médico e psicológico. Ela está feliz aqui, então? Está feliz, está feliz, até porque a família está buscando acolher bem ela, a saúde física, mental. Então, agora, nesses últimos dias, ela tem feito bastante bateria de exames, né? Ela não estava recebendo atendimento médico lá, então? Há informação que ela não tinha atendimento médico lá. O advogado aguarda o resultado das investigações para decidir que tipo de indenização vai pedir à justiça. O Ministério do Trabalho também ouviu funcionários, ex-funcionários e os donos do hotel. A apuração deve ser concluída esta semana e vai desvendar o mistério se Dona Elair trabalhava em condições análogas à escravidão ou morava de favor no pequeno quartinho dos fundos. Se os donos do Pieta forem considerados culpados, além de multas previstas na lei trabalhista, podem ser processados criminalmente e a pena pode chegar a 10 anos de prisão. Enquanto as respostas não vêm, a família da idosa comemora o reencontro depois de 44 anos. É muito inesperado, na verdade, de grande alegria. Porque já estava tido como morto, na verdade, só que a esperança é a última que morre.